Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Schaflock e bem-vindas no meu canal. Meu povo vídeo de hoje é super hip, mega especial, tá certo? É três ideias que eu estou mostrando pra vocês para o dia das mães, tá certo? Pra vocês darem aí pras suas mamis. Eu sei que esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas a vida da pessoa tá à loucura, então só hoje que eu pude liberar esse vídeo, tá? As três ideias são as coisas mais lindas do universo, eu gostei de todas as três, tá bom? E são super simples de fazer, tá? Se querem saber como fazer essas três ideias para o dia... Três ideias... Essas três ideias para o dia das mães, não sai daí, continue assistindo a pessoa aqui! Gente, vamos precisar de açúcar, tá bom? E a quantidade vai depender do frasquinho onde você vai botar esse esfoliante, tá? Vamos precisar de um frasquinho, tá? O meu vai ser esse, desse tamanhinho aqui. Gente, vamos precisar de três colheres de óleo de coco, tá? Vamos precisar de um fitilho, pra dar um tchan no nosso frasco. Eu vou adicionar essa essência aqui de eucalipto no nosso esfoliante, tá bom? Também vamos precisar da metade de um limão. Bom, gente, o primeiro que a gente vai fazer é pegar o nosso açúcar, tá? E aos poucos vamos adicionando o óleo, tá? O óleo de coco, tá bom? É muito no olhômetro isso aqui, tá? Quando você ver que tá assim, nem muito molhado, nem muito seco... Aí é porque tá bom, tá certo? Vamos premer aqui o limão. Agora vamos pegar a nossa fragrância e jogar aí um pouquinho, tá? Pra dar aquele cheirinho gostoso. Ó, gente, já tá pronto aqui o nosso esfoliante, tá? Tá um cheirinho gostoso. Aí o que a gente vai fazer, a gente vai pegar o nosso frasco e vamos colocar aqui o nosso esfoliante dentro do nosso frasquinho, tá? Ó, gente, já tá aqui o nosso esfoliante. Aí a gente vai tampar e pra dar assim um tchan melhor no nosso frasquinho, tá? A gente vai colocar aqui esse fitilho. E vai ficar assim o nosso esfoliante, tá? Gente, pra essa ideia vamos precisar de frutas, tá? Eu vou usar o morango, o kiwi e também vamos utilizar marshmallows, tá? Vamos precisar de chocolate pra derreter, eu vou usar chocolate branco e o negro. Vamos precisar desses palitinhos também, tá? Pra gente colocar a nossa frutinha. Vamos precisar de um jarro, tá? Pra colocar nossas frutas dentro. E vamos precisar de papel crepom, tá? Eu acho que isso aqui se chama papel crepom, né, meu povo? Bom, minha gente, primeiro que a gente vai fazer é montar nossas frutinhas, tá? Vamos pegar aqui o palitinho e enfiar aqui, tá? Em todas elas. Não, pra ficar assim. Vamos fazer isso com todas as frutas. Bom, minha gente, já tá tudo aqui no palitinho, tá? Nossas frutas e o marshmallow. Agora a gente vai derreter nosso chocolate. Bom, eu vou primeiro derreter o chocolate preto, tá? E eu vou levar no micro-ondas e vou ver de 30 em 30 segundos, tá bom? Ó, gente, nosso chocolate já tá derretido. Agora vamos aqui colocar nossas frutas. Bora cobrir elas com chocolate. Ó, gente. Tá aqui o nosso jarro, tá? Aí eu vou pegar esse papel de um crepom, vou colocar aqui dentro. Só pra dar uma subida nos palitinhos, tá? De frutas. Vou pegar esse papel de um crepom aqui também. Vou colocar aqui dentro. Pra dar um charlinzinho melhor. Ó, pra ficar assim. E agora a gente vai colocar nossas frutas aqui dentro, tá? Ó, gente, o resultado final é esse das nossas frutas, tá bom? Com o jarro, ficou assim. Ficou lindo, né? Bom, gente, pra essa próxima ideia a gente vai precisar de uma xícara branca, tá? Vamos utilizar essas letras autocolantes pra nossa xícara. E vamos precisar de tinta. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é como uma bolinha. Tá, gente? Primeiro que a gente vai pegar é pegar nossa xícara, tá? Eu já limpei ela aqui bem direitinho. Vamos pegar nossos stickers. Que é essas letras aqui que colam. Você faz a frase que você quiser, tá? Mas eu vou fazer o nome mam. E aí vai ficar assim. E aí eu vou pegar meu pincel e a minha tinta. Vou melar aqui. E vou começar a marcar aqui. Agora a gente vai fazer isso com todas as outras cores. Ó, gente, eu fiz já a primeira camadinha, tá? Com a tinta vermelha, as bolinhas. Agora a gente vai esperar secar um pouco essa tinta vermelha pra gente poder aplicar as outras bolinhas com outra cor, tá bom? Ó, gente, nossa xícara já tá sequinha a tinta, tá? Agora a gente vai tirar o nome aqui, o adesivo. Ó, gente, nossa xícara ficou assim, ó. Se, no caso, pegar, passar a tinta, tá? E pegar aqui nos cantinhos que é pra ficar o nome mam, você só dá uma limpadinha com um contonete e aí você limpa o nome bem direitinho, mas a nossa xícara ficou assim. Ó, gente, aí pra gente dar mais um tchan na nossa xícara, você pode adicionar aqui dentro dela coisas que a sua mãe gosta, tá? Que no meu caso é maquiagem, batom de boca de quenga, que nós gostamos, né? Você adiciona coisas que a sua mãe gosta e dá de presente pra ela, tá? Eu tenho certeza que ela vai gostar. Bom, meu povo, então, esse foi o resultado final das nossas três ideias pro Dia das Mães, agora que é no domingo, tá bom? Eu amei esse daqui da xícara, tá? Eu achei muito de lindo, eu vou colocar os meus pincéis aqui dentro. O bom de fazer esses vídeos é que a gente faz presente pra nós mesmo, né, minha irmã? Porque, né? Tudo bem. Então, aí, esse eu vou colocar meus pincéis, que foi esse aqui da xícara, que eu achei muito de lindo o resultado final, tá? A ideia do buquê de frutas já não tem mais nenhum, minha irmã. Já a minha creche já comeu tudo. Pergunte pra mim se eu provei pelo menos um pirulitinho daqueles de fruta. Nenhum, porque a criançada, ó, comeu tudo de uma vez aqui nessa casa, vocês estão entendendo? E também a única coisa que eu fiquei foi o esfoliante facial. Eu tô guardando ele na geladeira, tá? Eu uso ele, tá? Eu tô usando uma vez na semana e eu uso ele e coloco outra vez na geladeira, tá bom? Mas ele deixa, assim, a pele bem fresquinha, sabe? Não basta a gente ser fresca, né? Tem que ser o esfoliante também. Então, gente, essa foi as três ideias pro Dia das Mães, tá? Eu quero desejar a vocês um feliz Dia das Mães, tá certo? Mas o mais importante é você estar aí com sua mãe, a sua presença do ladinho dela, dando cheiro no cangote, abraço, tá certo, irmão? Aproveite muito a sua mãe, aproveite muito os seus filhos também, que eles crescem muito rápido, experiência própria, minha irmã. A minha creche já tá enorme. Então, meu povo, essas foram as três ideias de vídeo, tá? Me digam aí embaixo nos comentários qual dessas três ideias vocês gostaram mais, tá certo? E se gostarem do vídeo, já sabem, colocam a like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!